No espaço feminino, hoje o nosso assunto, a glorificação do eu. Eu sou Márcia Costa, no programa de hoje, a gente conversando aqui, essa conversa de mulher, vamos pensar nisso, e é um convite, né meninas? Verdade. Um convite, é uma reflexão muito legal, essa glorificação do eu. Que é sutil, né? Eu estava comentando, eu tenho um amigo, que ele é muito amigo mesmo, e me deu essa liberdade de falar. Ele está vindo bem, a igreja crescendo e tal, de repente ele começou a ter comportamentos que não condiziam com aquela pessoa que eu conheci. E eu cheguei com a maior liberdade, falei, olha, isso aqui não está legal, você está agindo dessa forma, você não fazia isso, não fazia isso, você está perdendo a sua essência, vai lá atrás, vê tudo que você está fazendo, que você está vivendo hoje, que tem alguma coisa errada aí. Ele é, é, ficou meio assim, tá bom, eu sei que você é mulher de Deus, eu vou refletir nisso para falar. E depois ele ligou e pediu perdão porque era aquilo mesmo, ele falou, não, eu vou retomar a minha essência. Porque a essência nossa é o Senhor, né? Sendo o centro. E sutilmente as pessoas vão se deixando levar. Sutilmente é esse crescimento do seu próprio eu, porque o estrago é grande, né? É grande, não só na vida dele, mas na vida de todo mundo que está ao redor, né? Agora, amiga, que bom que ele teve você como uma pastora amiga, que pôde com liberdade falar para ele, e ele estava com os olhos abertos, o coração receptivo para ouvir essa palavra. E aí trouxe vida para ele, porque todos nós, se nós não percebermos, se a gente não ficar alerta, a gente pode estar indo por um caminho meio perigoso, né? E a própria palavra diz, né? O cair é o dono, o levantar de Deus. Então a gente tem que estar vigilante. Senhor, como eu estou? Estou te agradando? Estou fazendo o Senhor sorrir? Eu estou diminuindo para que o Senhor cresça? Senhor, se eu estiver demais, você me fala. Aquele famoso que a gente brinca de Simon Call, né? Ter aquele feedback. Às vezes essas pessoas ao nosso redor nos ajudam muito, sabe? E esse amor entre os irmãos, essa amizade, né? Isso que a gente tem também entre a gente aqui, que a gente tem isso. Nossa, isso é um crescimento incrível. Queridas, quando eu estiver demais, vocês têm que falar para si. Mas você tem obrigação, né? Esse caminho de crescer é muito interessante. Porque, por exemplo, onde começa a glorificação do eu? Começa do começo. Na infância. Entendeu? Na infância, quando a criança precisa ser orientada, que ela por si só, ela não se basta. Ela não é perfeita. Porque existe uma coisa chamada narcisismo. Que é aquela coisa da pessoa olhar e se achar perfeita. E quando a pessoa se acha perfeita, ela se acha completa. Ela se basta. Ou seja, ninguém é importante. O que importa é só eu. Ou seja, não tem... Egoística também, né? Está bem ligado ao egoísmo também, né? Mas não tem a ver com o que o outro quer. Tem a ver só o que eu quero. Só? Somente? É. Então, isso tudo acontece aonde? Na terra infância. Né? Amiga, está engolindo o que você está falando agora. Está engolindo. Estou lindo, né? Porque eu tenho que vigiar como mãe, né? O João não pode ter tudo o que ele quer, a hora que ele quer, né? Filho único, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado nisso também. É, caçula. Muito legal. Então, aí, ali naquele momento daquela terra infância, é procurar, porque é natural que na infância a criança se concentre nela mesma. É natural. Entretanto, segundo a gente sabe e estuda, existem fases do desenvolvimento. Ela precisa continuar a caminhada e o que você está falando, crescer, amadurecer. Aí, no crescimento e no desenvolvimento é que ela entende que o eu, por si só, não se basta. Eu preciso do outro. Eu preciso viver uma coisa chamada relação, onde o que importa para o outro também deve importar na relação. Então, assim, a gente começa a pensar que, muitas vezes, se a minha vontade está prevalecendo, o meu querer está prevalecendo, a minha ideia é que tem que... Só a minha ideia é que é boa, outra não. E eu é que tem que ser, o meu eu, a minha foto é que tem que ser publicada, o meu modelito é que tem que ser melhor. Ó, peraí, muita calma nessa hora. Onde eu estou, onde eu parei na fase do meu desenvolvimento? Onde foi que eu fixei e não continuei e que eu preciso rever? O que está acontecendo comigo? Legal. E eu acho que também tem um lado aí muito legal, amiga, que você falou, porque também, até essa questão da pessoa se mostrar, pode estar por trás também, até um pouco de carência. Será que gostam de mim? Vamos botar lá que gostam de mim. Olha, nós estamos vendo dias, uma carência de carinho, de amor, há uma carência nas pessoas. Você já reparou que isso abre o Facebook, a gente está falando de alguma coisa que todo mundo usa hoje, uma rede social. A pessoa acorda e fala assim, ai, meu dia está péssimo. Ela está gritando, ela está gritando assim, me dá uma palavra? Não é que eu estou querendo infantilizar ela ou querendo dar flores para ela, mas tem dias que são mais difíceis mesmo. Então, às vezes a pessoa até também está querendo se mostrar um pouco, tipo, socorro, é aí. Eu acho que tem por trás disso tudo também. E por que a gente tem que ter essa obrigação de publicar o tempo todo, tudo o que a gente diz? Eu acho que cada um tem sua forma, né? Não, não estou aqui vedando e nem sendo irredutível. A minha, aqui o que é o meu desejo é a gente pensar. Eu quero publicar algo que eu sei que vai ser interessante e tal, é um desejo legítimo, enfim. Agora, eu saí, publiquei, eu andei, publiquei, eu sorri, publiquei, eu comi, publiquei, eu morguei. A gente vê muito nos jovens, por quê? Por causa da imaturidade. É um comportamento imaturo, né? Não tem só nos jovens, não, porque eu acho que as pessoas já se expõem tudo o que ela está falando. Não vejo só nessa faixa, Thalia, vejo assim, muitas pessoas de mais idade botando tudo lá, né? Se expõe mesmo, como a Márcia falou, né? E agora tem aquele negócio, aquele negócio do... Do céu, do céu, do... Como é que é o nome daquele negócio? Pau do céu, pau do céu, pau do céu, pau do céu. Aí fica, clé, 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 clé. Meu Deus! Mas a impressão que eu tenho, a impressão que eu tenho na rede social é que é um bando de gente só de felicidade, né? E não é, amiga, a gente sabe. Às vezes a pessoa está passando coisas ali que não é uma realidade ali, né? Está até na moda alguma brincadeira durante o casamento, né? O primeiro, dois casamentos atrás que eu fiz, o rapaz, na hora que ele chegou lá na frente, Ele chegou, vamos tirar aqui o Marcelo. No meio do casamento. No meio do casamento. Aí chamou, assim, os padrinhos, as meninas estavam aqui, os rapazes aqui, não foi? Chamou assim, aí fez com todo mundo. Mas de brincadeira, porque isso é comum, assim, tá? Comum. Ele quis fazer algo diferente no casamento, mas ficou todo mundo assim, ó, entendeu? Eu acho, amiga, nós que temos a natureza de Cristo em nós, essa nova natureza, realmente, a nossa vida, a gente tem que estar ligado assim, cara, se eu publicar isso, eu vou glorificar Deus? Tem necessidade, tem coisas que realmente, tipo, uma roupa com a marca, tal. Saindo para a igreja. Aí com aquela bolsa, amiga, com aquela bolsa carece, uma poderosa, sabe? De nada a ver. Aí tem certas coisas que acho que não tem necessidade. Não tem nada a ver, a pessoa pode ter, pode usar, lindo, não tem problema. Mas deixa eu glorificar o Senhor. Agora tem um outro lado também. Aqui a gente é muito em família, a gente pode falar. Eu, quando tinha muita baixa autoestima, eu tinha muita dificuldade com foto. Eu tinha, quando bem adolescente, eu não me aceitava. Hoje, já com a natureza de Cristo, cara, a gente sorriu muito. A gente fica até... É ótimo! Está entendendo? Tranquilo! Então, a gente, assim, eu vejo um pouco, eu vejo tirar uma fotinha com meu filho, com meu marido, assim, cara, é porque a gente é a natureza de Deus. E, assim, em nome de Jesus, se aquilo for de Deus genuíno, quem vai estar do outro lado, vai ver aquilo, vai abençoar também. Não é que eu estou fazendo para aparecer, mas vai abençoar de alguma forma. Eu acho que... Família, amor, amizade. Sei lá, eu acho que sim. É muito bom. Você está celebrando algo que você conquistou. Agora, tem gente que quer aparecer. É isso que eu quero aparecer. Mostra o que eu quero aparecer. Não, a gente viu o que eu quero aparecer. Eu acho que a diferença é a base. Você já está na lata. É a motivação. É isso aí. Por que eu estou fazendo isso? Por que você está me motivando a fazer isso? Eu ia fazer um programa sobre sedentarismo e eu corro, aí eu fui, postei a corrida. Aí eu coloquei, tudo posto naquele Fortalece. Bora! Porque eu ia fazer o programa sobre sedentarismo e a gente ia convidar o pessoal aqui a rever os seus hábitos para poder sair e criar movimento. Então, assim, se você não quer correr, você pode andar. Se você não quer andar, você pode pedalar. Se você não pode nada disso, solta dois pontos antes e vai andando. Legal! Sabe? Mas, enfim, a ideia é... Leva o caminho do bebê, né? A ideia era inspirar. Legal. A ideia era inspirar. Então, assim, eu acho bom você usar... Para inspirar. Para inspirar. Para inspirar. Para inspirar, sabe? Para criar ideia. Por exemplo, eu vejo receitas. Eu vejo gente fazendo receitas e postando suas receitas. Aí eu vejo, assim, muito legal, sabe? Eu falo, que legal, porque fez isso, fez aquilo. E eu não sabia fazer assim. Agora eu aprendi. Pô, me inspirou. Eu estava querendo. Sério! Eu acho bacana. Eu fiz um horrível lá. Eu fiz um quiche de alho, meu irmão. Que horror! Eu acho horrível a foto. Eu não conheço nunca. Eu acredito que eu estava abafando com o quiche de alho. É uma coisa horrível, feia. Agora, a ideia é assim. Você está no... Você está se vendo nessa caminhada de glorificação do eu. O que acontece, então? Como é que é estar com esse eu glorificado? É quando eu... Eu, o eu, o eu da pessoa quer aparecer. E tem que aparecer de qualquer maneira. E se eu não tiver aqui o melhor assento, o melhor lugar, o melhor reconhecimento, os muitos aplausos. Eu não vou, eu não quero. Se eu não for o centro das atenções, eu vou ficar magoada, vou ficar triste. Isso é muito sutil. É, e quando eu paro de um líder, eu sinto que os liderados ficam assim, parece que estéreos, né? Ficam... Foi ficando... Porque é só você. É só você que faz, é você que faz tudo, você que já traz tudo pronto. Fica todo mundo muito árido. Ninguém cresce. E assim, aí você fica querendo que quem está ao teu redor, faça exatamente como você quer, né? Olha, eu estou fazendo isso porque o meu casamento é o que é o melhor. Porque a minha história é a melhor. Porque a minha vida é a que é a melhor. Então, olha só, sigam meus bons, me dizia o senhor Chapolin. Exatamente. Chapolin, capítulo 1, versículo 5. Sigam meus bons. Outro dia eu estava, eu tenho mania de ficar vendo vídeo no YouTube, aí eu estava vendo um pastor falando e tal, não sei o quê. Daqui a pouco ele começou a cantar uma música que dizia que ele cresça, diminua, que ele apareça e eu me conscienciando com a tua agora. Mas a postura dele cantando uma música, Jesus não ia aparecer nunca, entendeu? Ele não ia desaparecendo porque ele estava todo, né? Falei, caramba, não condiz com a letra da música porque ele está... Com a atitude também, tem gente que vai lá que dirige o louvor, que presta, que prega, que faz tudo, porque o culto era pra dele, da pessoa, né? E o resto, ninguém participa. Por isso eu falo. Como é que é esse negócio de Jesus na parada? Que culto é esse? É o que é que prega, canta, olha lá. Tiriza, está na frente do louvor, canta, depois da palavra passa pra ele mesmo. Corta, pega a fé, faz tudo. Uau. É muito bonito. Por isso que é muito bonito. Mesmo outras pessoas em volta, né, de tudo. Nossa, isso aí já glorificou mesmo. O apóstolo Paulo, quando ele foi lá, né? É o culto, não é? Seja meus pensadores, como eu sou de Cristo. Eu acho que tudo na nossa vida a gente tem que pensar assim, será que Jesus faria isso? Não tem? Em seus passos ele faria Jesus? Será que Jesus iria fazer isso? Então, às vezes, vem um convite de uma igreja e já lá, 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 lá. Onde tem, né? Lá, 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 lá. Boi, pouquinho, boi, pouquinho, boi, pouquinho. Tem, tem charrete. Ah, não vou lá. Claro que a gente vai, meu irmão, porque Jesus ia. eu fui pregar na igreja até quando eu fui pregar na igreja aí foram me buscar e tudo aí, porque é a única coisa que eu peço assim, me busca, me leva porque as vezes tem lugar que não dá, né pra gente não conheça aí a pessoa veio buscar, aí veio o pastor na frente o irmão que tá dirigindo o carro pastor, olha só lá onde a gente vai é muito interessante é um gabiço natural natural e maçã vamos, segue o rumo aí começou a aparecer boizinho começou a aparecer burrinho começou a aparecer aquela familiazinha de pato andando os porquinhos aí ele, pastor, aqui é tão natural aqui a natureza fica assim eu falei, pastor, fica na paz, fica tranquilo o ambiente super simples super natural mas que amor naquele lugar porque ali o que importa é que ele cresça legal sabe, então a gente se sente feliz nesses ambientes porque a gente pensa assim o meu salvador grande, maravilhoso pai da eternidade príncipe da paz aquele que fez todo o universo que me fez fez você, fez tudo ele tá aqui aleluia prestigiando ele não fica não, não vou porque não é chique não vou ter cadê a minha cadeira de ouro que isso as vezes, não é? a pastora Marcia também ela é da igreja e as vezes a gente fica preocupado que eu gostaria que a igreja estivesse mais cheia o senhor fala claramente comigo assim não é? eu estou aqui porque daqui a pouco eu posso cair e ter a besteira essa glorificação do eu de querer ter muita gente pra falar olha a igreja da pastora Gisela não é da baixa aí ele mostra que é lindo o culto flui as pessoas estão sendo abençoadas abençoadas e é no movimento dele ele que tem que aparecer Deus é lindo demais muito lindo Deus é muito, muito bom e a gente precisa tá entendendo o tempo todo que é ele que tem que prevalecer sabe que eu tenho que falar dele eu tenho que falar dele de João Batista uau foi ele que falou que eu diminuí sabe aí chamam o João Batista os líderes, né? querendo saber de onde você vem qual é o nome do seu pai da sua mãe olha que o pai dele foi Zacarias, hein? o sacerdote aí cadê? chama aí você chama João Batista vamos lá quem é você? qual é a sua linhagem? qual é a sua denominação? qual é a sua igreja? qual é o seu título? aí ele só diz assim eu eu sou apenas uma voz é não só uma voz não e a ponta geral João Batista só a ponta pra Jesus né gente eu não sou nem digno gente aí tá todo mundo ali e ele batizando e tal aquela coisa e toda daqui a pouquinho lá vem Jesus a ele olha olha lá o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ai gente que cena linda ele podia né lá ó e poxa olha lá tá chegando aquele Jesus já era pra mim já era pra mim vou perder minha vez aqui que lá vem ele poxa não olha gente olha olha pra ele olha pra ele lá está ele ele o cordeiro de Deus isso é muito lindo né já pensou tudo que a gente fizer no CD Joyce que vai fazer ele ele colocado não vai ter nem foto de Joyce não não é Deus até tá falando as coisas aqui pra Joyce não tem capa de Joyce não tá lá digno Deus até falou como é que vai ser o negócio não tem nem foto de Joyce é é isso mesmo sai amiga é é isso aí vai fazer o CD ele é o primeiro vai entrar num projeto ele é o primeiro aleluia vai subir no púlpito ele é o primeiro sim gente isso é descanso não é não perfeito eu senti isso agora eu falei ai tão bom claro porque o trabalho é todo dele o nosso é só de descansar e até a música que diz é vamos cantar é meu eu somente vejo todo o trabalho e o teu trabalho é descansar em mim vai eu somente vejo todo o trabalho e o teu trabalho é descansar em mim esse é o nosso salário é por isso que ele que tem que ser o único ele é que tem que ser o primeiro pastorinho se a gente fala onde é que a gente ataca e não fosse ele ele é tudo pra gente onde a gente ataca e não fosse Jesus e fez toda a diferença na nossa vida toda e se ele não estivesse como é que você faria qualquer coisa na sua vida nossa é lindo é isso não é por isso é assim como diz a palavra porque dele por ele para ele são todas as coisas porque dele e por ele para ele são todas as coisas a ele a glória a ele a glória a ele a glória a ele a glória pra sempre amém isso é que a gente queria te inspirar aleluia a que você realmente diga assim senhor eu estou reconhecendo agora eu posso contar com teu perdão aleluia em que eu fiquei o tempo todo focada em mim sabe o meu Deus era o meu ventre ela tinha que ser o que eu queria o que eu pensava o que eu achava eu queria ser vista eu queria ser aplaudida eu queria ser reconhecida peraí senhor tu és a minha coroa aleluia tu é que és a minha coroa tu é que é o brilho do meu rosto tu é que é o meu tudo Jesus é suficiente é isso que tinha que te inspirar é isso que tem que te inspirar se você conseguir alcançar esse entendimento esse programa valeu super a cena total ó é por isso que a gente pensa que no fato que marca a vida da gente a gente quer repartir isso com você dá uma olhada bem esse fato me marcou foi nessa madrugada eu tive que dormir na casa dos meus pais foram os compromissos eu dormi lá por ser mais pertinho e em certo momento meu filho na madrugada começou nada estava bom para ele ele ia para um lado daqui a pouco rolava para o outro e chorava e me empurrava e daqui a pouco o nariz estava entupido e daqui a pouco tossia e eu cheguei como mãe eu abracei ele o levantei botei no meu colo e tirei daquele lugar daquele lugar e fiquei com ele na sala deitada ali com ele olhando ele ele foi se acalmando e aí ele voltou a dormir interessante que eu verifiquei que como mãe eu não conseguia dormir mais porque eu estava só velando o meu filho só percebendo se ele estava bem e é interessante na nossa vida também com o Senhor que às vezes nossos filhos né às vezes os nossos filhos de alguma forma podem até nos decepcionar ou até podem também estar passando por uma fase difícil ou podem muitas vezes estar inquietos ou então podem estar indo de um lugar para o outro mas é importante a gente saber como filho que nós estamos nos braços do pai e se a gente está nesse braço a gente pode descansar nesse colo e a gente pode dormir porque ele vai estar velando a gente a noite toda e quando ele vela a gente ele não dorme nem um minuto ele está sempre olhando porque ele está cuidando então o que eu quero te dizer meu querido e minha querida você que está em casa está preocupado com alguma coisa com o filho com o marido com algo na sua mente que você está inquieto algo novo que aconteceu você está um pouco até chatinho também talvez a gente fica meio chatinho como filho mas o papai ele nos abraça ele não deixa de olhar para você não deixa de te cuidar não deixa de te amar em nenhum momento Deus está de olho com um olhar de pai carinhoso para você descansa nele dorme descansa nele filho nós vamos nesse momento de um intervalo e a gente volta já já um beijo eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus para mim eu quero mais eu quero mais